Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A partir de hoje, o processo de solicitação de aposentadoria pelo INSS passa a ser feito totalmente online e também por telefone. A mudança vale também para o salário-maternidade. Os trabalhadores só terão de comparecer a uma agência da Previdência se houver alguma pendência. Quem procura uma unidade do INSS geralmente se prepara para enfrentar as filas, mas essa situação deve mudar. Agora, os segurados que quiserem solicitar aposentadoria por idade ou salário-maternidade deve fazer o pedido pelo site do INSS, na internet, ou pelo telefone 135. Nesses canais, em vez de agendar o atendimento presencial, a pessoa já faz direto o pedido do benefício. Nós estamos facilitando a vida da pessoa, que ela tinha que agendar, requerendo agência, requerendo uma segunda vez. A gente está falando, olha, você vai ter que ir menos, uma quantidade de vezes menor, até uma agência da Previdência. Você vai ter que apresentar menos documentos, porque muitos dos documentos estão já dentro da Previdência. E a partir do dia 24, alguns serviços hoje que são espontâneos, que a pessoa vai na agência do INSS, transformando em agendados para melhorar a qualidade do atendimento e melhorar o atendimento ao cidadão. Para conseguir o benefício, é preciso acessar o site do INSS. Depois, é só clicar no ícone Meu INSS. Se você quer pedir aposentadoria, por exemplo, o próximo passo é clicar em Aposentadoria Urbana. Depois, é só colocar login e senha. Se você nunca acessou o site, precisa fazer um cadastro e a solicitação. Depois de fazer o pedido, é preciso acompanhar o andamento. A pessoa só será chamada a uma agência se houver necessidade. Mas se tudo estiver certo, o benefício será concedido automaticamente. A tecnologia está aí exatamente para isso, facilitar a vida da gente. Eu acho que é uma boa, eu acho que vai adiantar um pouco mais para as pessoas, né? A gente evita de estar pegando essa fila, ainda mais a mulher quando está grávida, com aquele barrigão, ter que vir atrás, pegar essa fila toda, é difícil. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio terminaram na última sexta-feira. Mas o pagamento da taxa, no valor de R$ 82,00, pode ser feito até o dia 23 de maio, em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. O participante deve ter atenção com o prazo de compensação bancária, que pode levar de 3 a 5 dias úteis. Após a confirmação das inscrições, o Ministério da Educação e o Inep vão divulgar o número final de inscritos no Enem e o perfil dos participantes, o que deve ocorrer em 28 de maio. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem informações sobre as eleições na Venezuela. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. O Brasil, mais 13 países que integram o Grupo de Lima, formado para buscar alternativas para a situação, para a crise na Venezuela, divulgou nota afirmando não reconhecer a legitimidade das eleições deste domingo, que reelegeu Nicolás Maduro. Os países decidiram convocar os embaixadores em Caracas para consultas. Também por meio de nota, o governo brasileiro lamentou profundamente que o governo da Venezuela não tenha atendido aos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Na nota, o governo brasileiro afirma que a eleição no país vizinho ocorreu com presos políticos, partidos e lideranças políticas inabilitados e sem observação internacional independente. O Itamaraty afirma que as eleições de ontem aprofundam a crise política no país, reforçam o caráter autoritário do regime e contribuem para agravar a situação econômica, social e humanitária que aflige o povo venezuelano. Por fim, o governo brasileiro ressalta que vai continuar atuando pelo restabelecimento da democracia na Venezuela e também para acolher os imigrantes que chegam ao Brasil fugindo da crise humanitária. Thaísa, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. Moradia e emprego. Em dois anos de governo, o presidente Michel Temer já entregou mais de 60 mil casas, investiu em capacitação profissional e retomou obras que estavam paralisadas. Tudo isso depois de tirar o país da pior recessão da história. Depois de muita espera, aos 80 anos de idade, a dona Maria Luíza conquistou a primeira casa própria e foi através do programa Minha Casa Minha Vida. Eu estou muito feliz, porque sempre, toda a minha vida, eu sonhei um pedacinho de terra para mim, um cantinho para mim morar. E agora Deus me deu, eu tenho certeza que foi Ele me deu. A felicidade da dona Maria Luíza é a mesma de outros 250 mil brasileiros beneficiados pelo programa, que já concluiu mais de 62 mil unidades e vai entregar muito mais. E ainda estamos com mais de 400 mil unidades, quer dizer, moradias, sendo em evolução, em construção em todo o país. E mais de 100 mil unidades, aproximadamente, que estavam paralisadas desde o início do nosso governo. Mais de 60 mil já foram retomadas essas obras. O cenário encontrado pelo governo do presidente Michel Temer, dois anos atrás, tinha recessão, juros altos, desemprego. E para tirar o Brasil da pior crise econômica da história do país, o remédio foi investir. Obras antes paralisadas foram retomadas com o programa Avançar. Os investimentos foram superiores a 130 bilhões de reais e com a conclusão de mais de 7 mil obras em todas as áreas, como saneamento básico, habitação, aeroportos e transporte. No programa Bolsa Família, o governo fez mudanças importantes. A primeira delas foi zerar a fila e as quase 2 milhões de famílias que aguardavam benefício. Além de oferecer um salário e ajudar no sustento das famílias, o governo também oferece oportunidade de emprego. Com o programa Progredir, o plano de ações veio gerar trabalho e renda aos beneficiários. O programa Progredir é extremamente importante, porque ele permite a geração de emprego e a geração de renda para as pessoas, especialmente aquelas do Cadastro Único e do Bolsa Família. Ele tem três eixos fundamentais. O primeiro deles, qualificação profissional, permitindo com que as pessoas se preparem para entrarem no mercado de trabalho. O segundo é o estímulo ao empreendedorismo. Através de microcrédito, nós já conseguimos emprestar mais de 2 bilhões de reais para pessoas, tanto do Cadastro Único, mas especialmente aqueles do Bolsa Família. E o terceiro é a própria intermediação do trabalho, é colocação no mercado de trabalho dessas pessoas. E a partir de julho, o Bolsa Família vai ter o benefício reajustado. Quem tanto esperou e está feliz com o benefício é a dona Edna Barbosa Gonçalves. Desempregada, ela depende do dinheiro para o sustento da família. Não tinha ajuda de nada. Aí depois que eu passei a receber, não, me ajudou muito. Ajudou ele também, do minha casa, comprar minhas coisas. Antes não tinha nenhum fogão para fazer uma comida. E a mãe recebendo a Bolsa Família já é um cumprimento que ajuda a manter a criança na escola. Então é muito importante, aqui nessa região aqui onde eu moro é muito importante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí